Se você é aposentado ou pensionista do INSS e deseja receber o benefício, saiba que chegou ao vídeo certo. Caso seja o seu primeiro saque, provavelmente você recebeu uma carta do INSS. Então, você terá que ir até uma agência responsável com essa carta e o seu RG em mãos. Você terá que escolher a forma de recebimento do benefício da aposentadoria, que pode ser tanto em débito em conta corrente ou via cartão magnético do INSS. Se você optou por receber o benefício via cartão magnético do INSS, basta ir até a sua agência bancária responsável com o cartão e o RG em mãos. Chegando lá, você terá que ir até o caixa eletrônico, inserir o cartão, digitar a sua senha e depois pressionar a opção saque. Agora, se você optou por receber via conta corrente da sua titularidade, o valor estará disponível para saque ou então movimentação online. Na segunda opção, a vantagem é que os bancos disponibilizam aplicativos onde você pode transferir o dinheiro, pagar contas ou até fazer investimentos com o valor da sua aposentadoria. E o melhor, tudo online, sem precisar sair de casa. Mas atenção, cuidado com as fake news. Alguns meses atrás, andou circulando nas redes sociais uma notícia de que o governo teria liberado um fundo previdenciário para ajudar as famílias durante a pandemia, no valor entre R$ 450 e R$ 1.023. Além desse fundo não existir, a notícia leva a um link de um site suspeito que pode não só roubar os seus dados pessoais, como também deixar o seu celular vulnerável a invasões. Portanto, todo cuidado é pouco. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, seu comentário e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das notícias e novidades em primeira mão. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho